Estamos no mercado há 125 anos, conseguindo, através destes, manter a tradição que nos lançou, mas sempre atentos ao evoluir e às exigências do mercado. Na nossa casa, poderá encontrar a solução para o seu problema, com uma vasta gama de produtos ortopédicos e medicinais que comercializamos. Dentro do nosso leque de produtos, possuímos ainda gamas hospitalares e cadeiras de rodas para venda e alugado. Fornecemos orçamentos grátis. Poderá encontrar-nos na Rua dos Caldeireiros, número 163, no Porto. Visite-nos!